E nesse vídeo tudo sobre o lançamento da marca Komi, o Komi P60. Fazia um tempinho que a marca não lançava nada, mas acho que eu estava esperando um tempo para lançar algo diferente, algo interessante. Eu gostei que o visual dele lembra realmente esse Fit GTS4, ficou bacana e boas funções também. Mas vamos ver se realmente vale a compra esse novo modelo da Komi, beleza? Então vamos lá mostrar para vocês tudo que o modelo tem a apresentar, ou não. Bom, então está aí o lançamento da Komi. Fazia um tempo que a Komi não lançava nada. Normal, no começo de ano as marcas lançam pouca coisa, agora a partir de março já começa a melhorar. Muito lançamento legal. Eu já comprei o meu, inclusive, o meu Komi P60. Obviamente sempre compra aqui pelo vendedor oficial. É difícil você encontrar fora do vendedor oficial, então nem tem por que tentar comprar por fora. Sempre recomendo a Komi oficial aqui no AliExpress, porque é uma marca bem forte, tudo acima da média. Muito seguidor, não tem erro. Inclusive, puxei e rastrei hoje e já está aqui no Brasil o meu Komi. Então em breve eu vou testar e trazer para vocês o review. Quem quiser comprar, o link está aí embaixo na descrição e comentários. O preço está muito bom. Esse preço aqui é um preço para um novo usuário, tá? Se você tiver uma conta nova, vale a pena. Se não, o preço sobe um pouquinho, está, se não me engano, R$150, R$147, algo assim. No dia de hoje, dia 7 de 3 de 2023. Se você ver esse vídeo mais para frente, o preço pode mudar, ok? Enfim, então na descrição tem o link de compra dele. Tem também os links dos meus grupos no Telegram, como promoções, cupons em smartwatch. Então vale a pena participar. Aí embaixo também tem cupons que você pode utilizar. Leo 25, Leo 15, ok? Vamos lá, o que interessa. Várias opções de cores. Tem aqui a opção também com três pulseiras. Então tem para todos os gostos. Tem pulseira de metal também. São quatro cores. O azul, o dourado, o prata e o preto. Se não me engano eu comprei o prata. Achei essa cor bem bonita, mas eu gostei também do azul. Bem legal também. Enfim, então várias opções aí de cores para vocês. Aqui do lado ele já dá um resuminho das principais funções, mas eu vou descer a página e mostrar com calma. É um custo-benefício bem legal. É um smartwatch muito acessível, mas com boas funções, bons recursos. O último que eu testei foi o Cone 61 e também o Cone 60. C61 e C60. Excelentes. Esse modelo aqui está com uma pegada parecida, porém mais atual. Enfim, descendo aqui um pouco a página. Frete grátis, até 12 vezes sem juros. Legal. Aqui ele fala um pouquinho do modelo, o chip que ele utiliza e tudo mais. O diferencial desse modelo. Uma tela gigantesca, 1.96. Muito bom. São mais de 100 modos de atividade física. Excelente. Design ultra slim, ou seja, ele é bem fininho. Design bem elegante, bem minimalista. Monitoramento aí da parte de saúde, controle da música. Legal. A tela realmente é muito grande, bordas bem finas. É uma tela TFT aí, pelo que eu vi, com uma qualidade ótima. Por não ser AMOLED, a qualidade é ótima. A pulseira também parece ser muito boa, com o fecho aqui de metal, passador duplo. Então está bem caprichado. Uma coisa que finalmente a Colme melhorou é a questão da resolução de tela. Por quê? Antigamente você tinha telas grandes, 1.9 e tal, mas a resolução de tela baixa. E aqui você tem uma resolução de tela muito boa. Não é super alta, mas já é bem melhor do que era antigamente. Então acredito que essa tela vai ser realmente excelente. E a Colme fazia milagres, com as telas com a resolução baixa. As telas, ainda assim, eram boas, eram agradáveis. Então essa tela aqui, com essa resolução, realmente tem tudo para ser muito boa. Acabamento todo em alumínio. Então é uma peça de alumínio. O plástico é só embaixo, para o preço relógio. Isso é muito bom. Tem várias marcas que vendem nessa faixa de preço e é tudo em plástico. Aqui não, é em alumínio. Muito bom. Mais de 100 molhos de idade física. Show. Monitoramento do oxigênio, monitoramento do batimento, do sono. Ele tem também a pressão. Mas eu testo tudo para vocês, na review eu mostro. E o legal é que aqui embaixo ele mostra que tem uma qualidade legal também. Um plástico de boa qualidade. Carregamento magnético. Pulseira removível. Show. A parte de chamadas está disponível. Controle da música, controle da câmera. Mais algumas informações fisiológicas. Bateria. Mais ou menos do que a gente encontra normalmente na Colme. 230. Acho que é um pouquinho melhor do que o normal. Normalmente é um pouquinho menos 220. Então deu uma melhorada. Não é nossa que melhorada. Que melhora. Mas já é uma evolução. A coroa também interage com o sistema. Isso é um recurso legal. Aqui a coroa interagindo com o sistema. Fazia tempo que a Colme não tinha um modelo desse. Tempo mesmo. Acho que quase um ano que tinha nenhum modelo deles que tinha essa coroa interagindo com o sistema. Então voltou esse recurso. Acabamento em alumínio que eu falei para vocês. Show. De bola. Mais de 100 modos. Já comentei isso várias vezes. Mas ele vai repetindo aqui no anúncio. Eu vou repetindo junto. Gostei do design também. É um design bem legal. Bem elegante. Como falei antes. Bem minimalista. Está caprichado mesmo. O layout do sistema. Muito organizado. E ele está me mostrando que tem até informação de VO2 Max. Na parte de atividade física. Que eu nunca vi isso em Colme. Legal, hein? Para atividade física isso é bem legal. Enfim, aqui mais uns resumos da parte de treino e tudo mais. Os resumos aqui. Padrão. A parte chamada. A parte de notificações. A parte de notificações muito organizada. Muito legal. Não dá para responder. Mas você pode apagar individualmente a cada notificação. A parte chamada. Você pode mutar. Encerrar a chamada. Mostra o contato. Muito bom. Atender a chamada. Claro. E o monitoramento da parte de saúde. Os últimos comens que eu testei tiveram sensores muito bons. Claro. De acordo com o preço. Uma precisão legal. Um resultado legal. Olha o microfone aqui. A parte chamada. Está escondido aqui embaixo. Deve ter mais algum do lado. Está aqui o outro. Legal. Bom. Parte de monitoramento aqui da saúde. O batimento automático. O oxigênio é manual. Padrão desse tipo de smartwatch. É difícil você encontrar. Nesse preço. Esse recurso. Mas normal. Até aí tudo certo. Aqui ele dá um gráfico bem detalhado. Por exemplo. Nesse momento. Estava descansando. O outro estava fazendo atividade física. Então ele vai mostrando ali. Os picos de batimento. O sono não. Vai ter o sono REM. Apenas o sono leve. O sono profundo. Também padrão. Nesse tipo de smartwatch. Não tem como ter o sono REM. Com essa faixa de preço. Aqui os apps no geral. Gostei muito do layout. Foi reformulado. Aparentemente o sistema novo. Está muito bonito. Ícones bonitos. Boas funções. Tem a parte círculo. Para mulheres. Calculadora. Games na memória. A parte de watch faces. E parte de personalização. É nova. Para você. Colocar o que você quiser. Para você. Remover o que você quiser. Como dá para ver aqui nesse menu. Muito top. Então evoluiu também nesse sentido. Dá para entender. Porque eles deram um tempo. Uns dois meses. Mais ou menos. Sem lançar nada. Para poder trazer coisas. Realmente novas. Muito bom. Aqui mais monitoramento. Resumos. E tudo mais. Aqui algumas funções extras. Câmera. Cronômetro. Timer. E tudo mais. As medidas. É um smartwatch. Um tamanho médio. É um smartwatch que funciona bem. Tanto para homem quanto para mulher. Ele é fininho e tal. Mas é bom que você veja as medidas. Para ver se ficou bom no seu pulso. Para ter certeza que não fique muito grande. Ou muito pequeno. Veja isso com calma. Para não errar. Bateria pequena. Mas de acordo com o tamanho. Do smartwatch. E preço. Ok. Ele dá 20 dias. Mas é stand-by. Acredito que o uso normal. Seja uns 7 ou 8 dias. Por aí. Funciona com Android. Funciona com iPhone. E o relógio ficou bem bonito. O visual está bem agradável. O player de música tem. O volume. Muito bom. O que vem na caixa. O cabinho. Manual. Caixa padrão. É o último modelo de caixa que a Comi lançou. E ele lembra bastante, claro. O GTS 4 da Amazfit. Bem parecido mesmo. Com o GTS 4 da Amazfit. Então é isso. Para quem quer um smartwatch de entrada. Um smartwatch acessível. Mas com qualidade. É hoje uma das melhores opções. Os últimos Comis que eu testei. Excelentes. A Comi vem acertando bastante. E não é à toa que você analisa o perfil dela aqui. Olha o tanto de seguidores. Muito seguidor. Olha a nota. E ela está no mercado há um bom tempo. Há 2012 essa loja. Eu divulgo para os produtos da Comi. Aqui no canal. Faço reviews e tudo mais. Desde 2019. Ou seja. Já faz um bom tempo. Nossa. Tem roscou aqui. Perdão. Que foi a época que eu conheci a marca. E gostei desde lá. Então assim. É uma marca que vem evoluindo. Vem fazendo um bom trabalho. E ela encontrou o seu nicho. Que é o nicho de entrada. Ela não quis ainda avançar para algo mais complicado. Porque ela sabe que é muito competitivo. Então ela dominou esse mercado aí de entrada. Está fazendo bons produtos. Bons preços. E tem tudo para manter essa liderança aí por anos. Não sei se no futuro ela vai avançar. E trazer intermediários. Ou quem sabe. Um top de linha. Acho difícil porque. Exige aí muito investimento. Muita grana. E ela está fazendo um bom trabalho. No smartwatch de entrada. Que ela fique assim. Pelo menos fazendo um bom trabalho nessa área. Já fique satisfeito. São bons produtos. Mas é isso. Está aí o lançamento. Em breve eu trago para vocês o review. Link de compra está aí embaixo. Links dos meus grupos no Telegram. Também estão aí embaixo. Fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.